...da malandragem de terno e chapéu, enquanto dá seus primeiros passos na caminhada da forma antiga do bolo. O cash prize é R$150,00 e essa é pra quem tá começando também com essa beginners. DJ... ...Categoria Old Baby Beginners, aberta! ompany anyone with Kishpana, New York and you found visions constante. Shalping, 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 Shalping! You guys wanna see new 속 srk Naz arm his white surfs dungeon. You make the limit of yourario, you use yourcultural wanna vor! Do you know what you do? Do you know what you do? Næst! Nāsthy, otros, otros! Atenção! Só embaixo! Dez, amém. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Vamos lá. E na frente a frente. Demais. Diz. Dez na mesa toda. Dez. Um. La flor. La flor. La flor. Vem, vem, vem. La flor. Vem, vem, vem. La flor. Vem, vem. La flor. Dez. 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 Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Categoria fechada. Vamos lá então para a nossa primeira batalha. Então meu bem pode escolher com quem você quer batalhar. Fechou? Vamos lá. DJ. Primeira batalha de Old Way Beginners. e já segue final. Com bebês. Música O que é isso? 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 O que é isso?